E aí, o Lula vai pra cadeia ou não vai pra cadeia? Tem bastante gente que tá falando que tá, o Lula vai pra cadeia. Vamos ver se o Lula vai pra cadeia mesmo. Vocês acreditam que o Lula vai pra cadeia ou não? É, ninguém acredita que o Lula vai pra cadeia. Eu também não acredito, mas... Tudo bem. Por que ele não vai pra cadeia? Tem que ver por que ele não vai pra cadeia. Então, qualquer coisa aí, dá uma ideia. Tchau.